E vamos com uma notícia rápida para começar nossa segunda-feira. Ontem, informamos que a equipe RAIS protestou para a FIA o resultado do Grande Prêmio dos Estados Unidos, alegando que os pilotos Fernando Alonso e também Sérgio Pérez deveriam ter recebido a bandeira laranja e preta, já que ambos estavam correndo com o carro danificado. Bom, ontem à noite tivemos o resultado desse protesto. A FIA rejeitou o protesto referente ao dano do carro do Sérgio Pérez. Então, o piloto mexicano mantém a quarta posição. Porém, o protesto referente ao Fernando Alonso foi aceito. Por estar correndo sem um retrovisor, Alonso foi punido com 30 segundos e caiu para a 15ª posição. Porém, agora a equipe Alpine está protestando o resultado da FIA. Entre os argumentos para a defesa do Alonso, eles informaram que a FIA não sinalizou a bandeira preta e laranja durante a corrida. E também que após o término da corrida, o carro foi declarado legal. Além disso, a equipe Alpine alega que o protesto da RAIS foi aceito 24 minutos após o prazo máximo. Portanto, esse protesto é inválido. É, meus amigos e amigas, é protesto atrás de protesto, hein? Bom, vamos ver no que vai dar isso tudo, hein? Agora, quero saber de vocês. Acham justo o Fernando Alonso cair para a 15ª posição por estar correndo apenas com um retrovisor? Deixe sua opinião aí embaixo. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!